Música Tcha tcha tcha, olá pessoal de casa, começou mais um programa Fique Por Dentro dessa semana Agradecer primeiramente a Deus Obrigado Senhor Jesus por mais uma semana de trabalho, mais uma semana de luta E de muitos objetivos alcançados Hoje estamos aqui, agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso, gravando aqui na externa Hoje eu estou aqui no quintal de casa, fazendo um programa pra vocês Um programa bem alegre, um programa pra cima Felipe do vovô, e aí na Califórnia, tá fazendo frio, né? Aí aqui tá calor, e aí tá frio, né? Um beijo pra você, pra mamãe, né? Um beijo pro papai E pra todos os brasileiros que estão aí na Califórnia, viu filha? Estende esse abraço, esse beijo meu pra todos os seus amigos e amigas sua aí E tem novidade, né? Você tá com um novo trabalho Semana que vem o papai vai mostrar aqui, você gravando um pequeno vídeo E manda pro papai, pro papai mostrar aqui na televisão o seu novo trabalho Que você pode abrir campos de trabalho pra várias pessoas aqui no Brasil, ok? Aí nós vamos falar mais sobre isso aí, tá joia? Olha só, vamos começar o programa Fique Por Dentro Mostrando um futebol que nós fizemos na cidade de Itaguari Nós fomos lá, é só uma resenha simples, não tem, às vezes não tem nem áudio O Maxwell vai mostrar pra vocês, lá no irmão do Fernando, do Pão de Alho Ramos Fomos lá, fizemos um joguinho com eles lá O Raí esteve lá comigo, né? Jogando também E vários amigos meus, né? O Enes Clay tava lá, né? E nós chegamos lá e fomos bem recebidos e depois teve a janta Uma leitoa frita no tacho Vamos mostrar pra vocês, deixar vocês com água na boca, tá no ar do almoço, né? Junto e misturado, vem comigo, acompanha aí E aí, vamos pro jogo? Bora Ó, o Alex Chegou do Estados Unidos, de Londres, né? Londres Pronto pra jogar? Nossa Ó Essa aí é a marca, vem de lá, ó Marcelo tá ali, o roupeiro Aí, Johnny, ó o roupeiro Jogar não joga, não Vambora lá, pessoal Aí, Maristela Tchá, 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 Lucene Você veio aí, nosso treinador oficial Junto Ronan Aí, Regi Tchá, tchá, tchá É nóis Não te entender não, você veio, foi de carro ou foi de jegue? Ah, o Raí veio na nossa frente, a gente veio seguindo o Raí, né, Raí? Tá certo, tá explicado Mas não sabia onde era a estrada aí? Hã? Perdeu no caminho, né? Aí, você vai apagar a lavaçada na minha cama O que que é isso aí? Sujou? O que que é isso? Ah, o que que é isso? Olha, depois do futebol tem a resenha E aqui na fazenda do irmão do Fernando Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato O que que é isso? O que que é isso? Esse rosto é razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Tem chato, cara? Esse rosto é razão do meu desgosto Fui pra cá Quem puja de caminha é tirante, não paga a paleta, não está brigando de estrada que tem destas gachanetas. Quem tinha nozei a pina, foi para a picareta, e a menina só na pereia, andando burro na maqueta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quero ouvir! Quem é o corpírio de Deus, a caminha é a pereia. É isso! Tchau, tchau, tchau! Junto e misturado, estou de volta. Quero mandar um abraço aqui para a dupla Marcos e Milton. Marcos e Milton é parceiro do Serjão aqui do programa Fica por Dentro há muitos anos. Eles que têm um trabalho maravilhoso com a sociedade carente, né? Tem uma instituição filantrópica, né? Marcos e Milton também são compositores, são cantores e também são construtores, né? Marcos e Milton moram aqui no peito do Serjão e do programa Fica por Dentro. Obrigado pela parceria, obrigado pela força que vocês dão para o programa Fica por Dentro, viu? Felicidade para vocês. Olha só, o programa Fica por Dentro esteve lá na Urbana Boots. É, Urbana Boots. Quem esteve com a gente lá? Eu quero mostrar algumas cenas para vocês. Que a Urbana Boots, ela está desenvolvendo um trabalho maravilhoso com a sociedade, calçando todo mundo de uma maneira especial. Ah, mas o calçado não ficou legal para mim. Não tem problema. A Urbana Boots, ela pega, molda seu pé e faz o calçado de acordo com você. Precisa. Para você pisar macio, pisar gostoso. Acompanha comigo essas cenas e olha só quem estava com a gente lá. Amado Batista, olha que fera. Então vocês vão acompanhar comigo. Urbana Boots, calça, Amado Batista também, além do Serjão. Tchá, tchá, tchá. Vem comigo. Tchá, tchá, tchá. Estamos aqui hoje nessa festa maravilhosa. Mostra ali o caminhão. Olha ali, olha lá. Olha lá. Olha os cavalos passando aqui na porta da Urbana Boots. Estamos ao vivo aqui na porta da Urbana Boots. Encontrei meu amigo Edinho. Tia Pia, Edinho. É isso aí, Serjão. É o melhor ou não é? É o melhor. Está sendo lançado agora, no momento, aqui em Goiânia, na região de Trindade. E também o lançamento do Palha Tchifinha. O prazer sem limite. Estamos juntos aí, viu? Sucesso, gente. E você agora, em nome da Tchifinha, o melhor do estado de Goiás. Olha só. Aqui juntamente, parceria com a Urbana Boots. Urbana Boots, que é lindo aqui. Estamos aqui promovendo esse evento maravilhoso. No segundo medalhamento, muito bom. Sucesso total aqui. Juntos e misturados, vem comigo. É isso aí. Obrigado. Valeu, Serjão. Olha só. Que riqueza, amigo. Tchá, tchá, tchá. Juntos e misturados nessa festa aqui. A segunda festa, prova de laço. Aqui na Urbana Boots. Eu estou com a Thalita, que não poderia deixar de falar com ela um pouquinho. Thalita, Urbana Boots, o que significa na sua vida? Ah, para mim a melhor qualidade de botas, roupa country, Goiânia, o estado de Goiás, estava precisando de uma loja assim. Olha só, dá uma fechadinha para mim. Fecha o olho dessa menina aqui. Com esse olho, montando no cavalo, traiara de Urbana Boots. É muito importante, ajuda a marca, né? Ajuda demais. E você gosta de traiar? Gosto, gosto demais. O mundo country me fascina muito. Você gosta de cavalgara? Sim, sim. E Urbana Boots, na cabeça, no corpo e no pé? Em tudo, em tudo. Junto e misturado. Junto e misturado, isso mesmo. Tchau, tchau, tchau. Vem para cá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui, vários lugares, né? É verdade. Mas a idade chegou, né? Chegou, tem que parar, né? É, só tem um chicão, aí, mais velho que eu, mas ainda tá firme. Tá firme, né? E a saudade do mano velho, não tem jeito, né? A gente bate o pé aqui e tá vendo ele aí correndo. Não, não tem jeito, não. A ferida é dura e de cicatrizar, é difícil. Mas, como a gente sempre fala, né? Deus sabe de tudo, nós não sabemos de nada, e agradecemos a Deus pelo exemplo que ele deixou pra nós, especialmente pra mim, viu? É, quem somos nós pra duvidar do grande, né? O pai criador de tudo, ele é que sabe a hora Muito obrigado, um abraço Vamos pro jogo Meu querido, como é que você está? Rapaz, eu vou contar um negócio Esse negócio de jogar em todos os lugares, campeonato A gente fica um pouco perdido Mas voltar aqui no campo Mais uma vez, reencontrar vocês Falando com os irmãos do Falcão A gente tem uma lembrança viva E hoje, convidado por você pra nós jogar aqui Fiquei muito feliz Ótimo estar recebendo vocês aqui, Serjão A turma sua Amizade nossa, você teve na nossa empresa Essa semana, maravilhoso Essa turma aqui tem em torno de 40 anos Nosso craque foi embora Que era o maestro do time Um dos maiores jogadores Que teve aqui no futebol goiano E vamos ver se hoje Vocês não falam Vem cá, o juiz dá até Não termina o jogo Você está ganhando, o juiz não termina o jogo Sempre está roubando pro lado de vocês O juiz não termina o jogo Mas o juiz é de fora O pessoal contrata sempre o juiz de fora Inclusive não chegou ainda Mas está chegando aí Pra a gente Uma tarde maravilhosa Abençoada, né? De Deus, né? Pra gente confrontar mais uma vez Com vocês aqui Esse jogo Aqui no Frazão Um abraço pra você A empresa Ao nosso querido Que não veio hoje, né? O Wagner falou que vinha Mas acabou não veio nada Mas vamos deixar aqui Esse jogo Homenagem a ele Com certeza E a pasta rosa A pasta rosa O Wagner O meu sócio Maravilhoso, né? 22 anos de história Mas ele Já tem uns compromissos dele Do sábado Do domingo, né? Ele tem as outras atividades Atividades importantes também Tá valendo Que faz parte Tá valendo Quem gosta mais da peladinha Sou eu mesmo Vamos fazer um tchá-tchá-tchá? Vamos Um, dois e Tchá-tchá-tchá! Vem comigo Não sai daí não Vem cá Vamos mostrar a mão Do jogador Olha só Vem cá, meu querido Niltinho Vamos bater um papo aqui Com a equipe do Serjão Professor Alcides Professor Alcides Tá lá na Bahia Niltinho Obrigado mais uma vez Você tá junto comigo aí, meu irmão Sempre junto, né, Serjão? A chamar aqui é toda hora As oportunidades nós não podemos deixar Pode não Ainda mais umas dessas aqui É boa demais, né? É bom demais Daqui um dia é lá no seu campo Daqui um dia é lá em casa Tamo junto Tamo junto e misturado Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá! E aí, meu querido Em seu nome, né? Quero agradecer o Wesley É, o papai É, o papai por ceder o jogador pra nós E tá jogando lá hoje em Caldas Novas O time profissional E ele, como é o diretor, né, presidente Tá corrido lá mais o Alex Na construção, né? Tá me em cima dele aí Pra ver o resultado, né? Quer que ganhe lá? Vai ganhar Puxar o resultado aqui pra puxar lá, né? Vai, ele lá e nós aqui Um abraço pra você Tamo junto Tchá-tchá-tchá, falou Vem cá comigo aqui Olha só Um caboclo veterano Vem cá Vem cá Um veterano, rapaz Lá da Vila São Paulo Setor São José São Paulo Deus que eu era menino Ele tacava pedra em mim Porque eu ficava na beira do campo E ele ainda joga até hoje Olha que maravilha Bom demais Obrigado por você estar aqui junto com a gente Rodrigo, chega aqui É verdade, ó A gente que agradece Essa oportunidade de estar aqui, ó Com os amigos Com o Fontanezano Bom demais Bom, obrigado por você ter vindo Bom demais Sempre que tiver pode contar com a gente Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado Tchá-tchá-tchá Rodrigo chegando aqui, gente Uma história Rodrigo Pequenininho Deus abençoou que nós entramos juntos na família E fomos criados juntos Hoje o homem tá maior do que eu E eu tô jogando bola ainda com ele Eu, o pai dele que tá nos filmando ali É uma oportunidade única Agradecer primeiro a Jesus Cristo Por essa oportunidade de estarmos juntos Com saúde, com alegria e sabedoria Viemos numa tarde brincar de futebol Jogar ninguém dá conta de jogar mais Mas brincar todo mundo dá conta, né Rodrigo? É verdade Como ele disse, né Desde pequenininho eu fiz parte da família dele Tornamos grandes amigos E hoje estamos aqui pra confraternizar, né Com a graça do Senhor Jesus e a amizade de todos É isso aí, tamo junto Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Felipe do Vovô Um beijo, meu amor Vovô vai fazer um gol pra você aqui, viu? Vem comigo Tchá-tchá-tchá Estamos de volta junto e misturado Gente, você viu o tanque? Se nós for bom de bola Igual o tanto que nós joga, hein? Tá doido Muito jogo E o futebol que é bom Mas foi massa lá, viu? Obrigado a todos vocês que jogaram no nosso time, né E essas entrevistas aí É importante a gente gravar as pessoas Porque fica eternamente Na memória da nossa família Dos nossos amigos, né? E essa semana, falando em futebol Teve aquela infelicidade, né Daquele companheiro radialista, né Lá de Chapecoense Que morreu jogando futebol Deus livrou ele do acidente do avião Mas o destino dele já estava traçado Deus sabe de tudo Nós não sabemos de nada Que Deus dê pra ele um bom lugar E com forte toda a sua família, viu? Olha só Eu quero mandar um abraço pro pessoal O Maxwell pediu pra mandar um abraço pro pessoal, né, Maxwell? E a gente vai mandar esse abraço aqui, ó Olha só O pessoal lá da cidade de... É uma cidade que ele adora, sabe? Tal de Caiapônia É, esse Maxwell gosta de Caiapônia, viu? E ele tá pedindo pra gente mandar um abraço aqui Pro Benhur É... No Sanduichão É... Sandubão Lanches Lá da praça É... Praça das Torres Isso Das Torres Em Caiapônia Essa praça aí Maxwell Tem muitas torres nela Como é que é? É só mesmo a praça Um abraço pro Sandubão Lanches da Praça Das Torres Em Caiapônia, né? É... Pessoas Que tá ligada no Fico Por Dentro Tá assistindo o Fico Por Dentro E obrigado pela audiência Um abraço carinhoso pra vocês E qualquer hora dessa aí Eu vou encerrar esse Sandubão aí, viu? Quero mandar um abraço também É... Pro meu amigo Zezinho Zezinho Foi quando eu tinha ônibus Você que colocava as televisão Arrumava o som pra mim, né? Um abraço pra você E pra todo mundo aí A todo mundo mesmo Da clínica de doenças renais aí Do setor Oeste Um abraço pra todos vocês Em nome do Maxwell E do Serjão Fique por dentro Eu quero também, gente Aproveitar aqui Antes de chamar esse outro bloco Eu quero mandar um abraço Pro Luiz O Luiz é parceiro meu É... Companheiro nosso Amigão Do Everaldo Né? O Everaldo lá da Caçambas Goiás Goiás Caçambas Né? E olha só Mostra essa foto aí Da empresa dele Maxwell pra mim Que é o Luiz É... Da JL Turbo E Conexões Ou seja Do grupo JL Turbo E Conexões Luiz Que ele abraço pra você Que Deus te abençoe E que prospere cada dia mais Nos seus negócios Tamo junto e misturado Com o Serjão Viu? Que ele abraço pra você Vou fazer o seguinte Antes de eu chamar A próxima atração Vou faturar um pouquinho Já volto Tchau, tchau, tchau Quando você contrata Pasta Rosa Serviços Você recebe Um conjunto de benefícios E tecnologias Que agregados Fazem a diferença No resultado final Do seu serviço ISO 9001 Qualidade e processos ISO 14001 Meio ambiente Gerenciamento de processos Online em tempo real Equipe treinada Sistematicamente Com objetivos E metas Bem definidas Maior estrutura De controle De pragas urbanas Do centro-oeste Uma das maiores Do Brasil Missão dada Passa Rosa É lição cumprida Porque declaramos Guerra total As pragas urbanas Ligue 391 5050 Alô moçada Eu fico por dentro Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme E eu sou o Santiago Fico por dentro Fique aqui conosco Vamos, Serjão Tchau, tchau, tchau Mars, distribuidora De materiais Para construção Possui a maior Variedade De materiais Hidráulicos E elétricos Da grande Goiânia Atendemos no atacado E varejo Atenção você construtor A Max Distribuidora De materiais Tem preço diferenciado Para sua obra Faça uma visita E comprove Max Distribuidora De materiais Para construção Avenida V5 Na cidade Veracruz Em Aparecida De Goiânia 3280 5055 De la grande Goiânia Da grande Goiânia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto